o que só olhe olheada bora para mais um vídeo do ar sou do lugar onde o do que vai girar aqui para ver se eu pego mais uma boa ou todoroki honro naruto dá um giro de 450 que um giro de 10 então bora que bora lá e que vai vir de primeira é que vai vir já vem todoroki o todoroki e um todoroki a um naruto eu tenho dois naruto nenhum giro 2 mega raro como que pode pegar dois mega raro duas bulma e um todoroki num giro de 10 aí na sua então bora que bora gurada sei que gostou aí curte e compartilha deixa aquele comentário positivo do poder tá continuando com os vídeos pra vocês aí então só bora espero vocês na live das oito horas hoje das seis horas beleza tamo junto é nóis